Olá, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os benefícios para você entender a diferença entre ser e estar. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando da ilha de Coron, nas Filipinas, um paraíso que a gente encontrou aqui e resolvi fazer mais esse vídeo nessa pequena prainha super inspiradora para te dar um insight para a sua vida. E como que isso funciona? Na verdade o verbo ser é um verbo muito mais definitivo e nós somos poucas coisas para a vida inteira, né? Tem coisas sim que nós não mudamos, por exemplo, eu sou filho da Sheila, isso eu nasci filho dela, vou continuar filho para o resto da minha vida, então isso não muda. Mas a minha profissão, os meus interesses, as minhas paixões, o que eu faço hoje não quer dizer que eu sou isso, mas sim que eu estou isso. Então, por exemplo, eu no início da minha carreira, eu estava jogador de vôlei de praia, então foi isso que eu fiz durante anos da minha vida, foi uma grande paixão, onde eu me dediquei horas e horas intensamente até conquistar o campeonato mundial, sub-18, que eu tive muito orgulho, mas chegou um momento da minha vida que eu queria outras coisas, que eu queria explorar outros lados da minha vida e resolvi ir para o lado corporativo. E aí dessa forma eu estive executivo da L'Oreal. Durante 10 anos eu trabalhei nessa empresa, fui galgando, fui crescendo, fui acumulando experiências, e isso eu estive no marketing, eu estive no trade marketing, estive na comunicação, eu estive no marketing digital, então fui mudando também as áreas e as coisas que eu fazia. Depois disso eu comecei a estar mais consciente e buscar o meu propósito de vida com um trabalho que fizesse ainda mais sentido para mim. Então nesse momento eu comecei a me adaptar e mudar uma série de coisas e minha identidade também mudou. E hoje, depois de alguns anos de mergulho profundo aí, de autoconhecimento, eu consegui modelar uma vida com mais sentido, mais liberdade, onde hoje estou lifestyle strategist, estou empreendedor, estou nômade digital, mas não quer dizer que eu estarei isso tudo amanhã, porque eu pretendo ter filhos e aí eu serei pai, né, porque isso eu não volto atrás. E com muito orgulho eu espero criar uma linda família, de repente não estar mais nômade digital para chegar no momento, em vez de um casal, virar uma família nômade digital. E aí dessa forma a gente estará assim durante o tempo e depois talvez não, porque o futuro eu não consigo controlar. Porque a única coisa que eu posso fazer é trabalhar o máximo e o melhor possível o presente para dessa forma ir me aproximando daquele futuro que eu visualizo para a minha vida. E a nossa identidade está em constante evolução. Pelas nossas experiências, pelas nossas vivências, nós vamos modelando aquilo que nós estamos. E esse estar, ele deve ser sempre adaptável, sempre em crescimento, porque a nossa vida, o objetivo dela é acumular experiências para sempre alcançar uma melhor versão nossa. Então a gente ter uma caixinha nos definindo, né, eu sou publicitário e vou trabalhar minha vida toda com isso, ou eu sou advogado, ou eu sou médico, nós somos pouquíssimas coisas na vida. Passe a olhar o verbo estar como um verbo melhor para te descrever como você está hoje e não te impedindo de estar outras coisas no futuro. Então, independente do que você está hoje, pense no que você quer estar amanhã e comece a construir passo a passo tudo aquilo que você precisa fazer e se bote em ação para conquistar esse novo estado. Porque dessa forma a sua vida vai ter muito mais sentido, muito mais propósito, você não vai se acomodar achando que é apenas uma coisa, mas sim você está essa coisa hoje e que pode se tornar muito melhor no futuro. Então é isso, uma pequena mensagem, só para também aproveitar esse momento aqui super inspirador nesse lugar animal. Espero que você leve para você e entenda que você não é tantas coisas na vida, você está tantas coisas, você pode estar muito melhor. Só seguir em frente com resiliência, com clareza, sabendo a direção que você quer chegar e acima de tudo, muito propósito e sentido para você modelar um novo lifestyle aí na sua vida. É isso aí, galera. Espero que tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal porque eu ainda vou fazer vários vídeos com essa pegada e se quiser acompanhar as nossas viagens aí, é só seguir lá o Instagram, onde é o atianpborges, que você vai poder acompanhar essas viagens que a gente vem fazendo aí pelo mundo e lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar num desses links aqui e dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre como você pode modelar um lifestyle que faça muito mais sentido e te dê mais liberdade na sua vida. Beleza? Até a próxima!